Música Imagens ao vivo de Salvador, estádio Barradão, já já Vitória e Grêmio começam a decidir quem passa para as quartas e final da Copa do Brasil. É o Vitória que começa em casa, enfrenta o Grêmio. A profundidade deu certo, chegou lá para o Lucas que fez o cruzamento, a bola sobrou do Ricardinho! Gol! O do Grêmio! Ricardinho aos 30 minutos de jogo no Barradão, para colocar o Tricolor na frente. O Grêmio martelou, martelou, e com um pouquinho de sorte, a bola sobrou. Olha o Grêmio chegando, o Ricardinho tocou para o Léo Pereira, dominou, bateu para o gol! Gol! O do Grêmio! Léo Pereira amplia no Barradão, e comemora ali com o Ricardinho. Saída de jogo, aqui na direita, a devolução para o Luiz Fernando, tirou do goleiro, perdeu o ângulo, cruzou, está pintando o gol! Gol! O do Grêmio! Diogo Barbosa de atacante! Mexida do Felipão, e o contra-ataque pintou, e foi fatal para o Vitória! Atenção! 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 Obrigado.